Já ruxaram, tá? Naquela bandeira ali Na terceira, nossa Tô achando que vai ser o mesmo layout Bandeira, nossa bandeira Falta um Falta o carro Aí foi Imagina um labizado aqui Um labizão sinistro Pau, pau, pau Aí os denhos são obrigados a dar melhota Caralho, achei que fosse o O Maverick tá aqui, ele já tava aqui na outra Relaxa, tava assim Tava Eu sei que você não gosta dele, Arruda Agora precisa ficar Pera, cara Ficou óbvio agora, né? Pois é Ficou óbvio Ficou óbvio Tem certeza? Olha, olha hein Bora, vai deixar os caras aí? Ficou óbvio Ficou óbvio Tem dois squad aqui Mais rápido Deixa o piloto Já tá o máximo, já tá o máximo Já de cheiro, vamos jogar Ah tá tá tá, entendi Bem, bem ar, pesado Bem, bem ar, bem ar Mave, Mave, Mave Opa Foi pra cima, hein Opa, foi pra cima, hein Menos mal Cara, a gente tá com dois a menos aqui, mano É isso mesmo? Se quiser eu chamo o Diego Pode chamar, Lio? Pode chamar, Lio? Vai, vai, vai Subi, não vai subir não, senhores Sobe agora, né? Pode deixar que eu fico aqui, senhores Pode ir A bandeira A bandeira A bandeira, pessoal Seis anos Eu não tenho que entrar no aeroporto aí As duas outras As duas outras bandeiras inimigas no norte, cara Longe pra caralho, né? Lá em Norad, né? É, humm Churchill Churchill e o Hilltop remote Ó, tem uma rabinha Nossa, da bandeira daqui, verdade Dá uma olhada, gente Não, pode ser verdade Tem um cara lá dentro dela, pô Ó lá É verdade, é verdade Duas vezes Vem pro Suprae depois até aí, você Positivo, tá quase, tá quase Tranquilo, relaxe, relaxe Caiu, ó, é verdade, gente Caiu até lá, ó, o cara morreu lá naquela rada Marcado lá Já tô vendo infantaria lá Beleza Infantaria aqui também Uma bandeira Já tô vendo infantaria lá Beleza Uma bandeira Que imbiscina Imbora 9, né? 9, né? Ah, velho É porque eu não tô conseguindo Nosso carrinho se fodeu aqui, Lidl. Os blindados vão colar na rabi lá, ajuda eles a atirar lá. Eu vou fazer rabi de ataque lá. Nossa, a rabi de sul tá caindo hein, avisa ela de defesa senhores, defesa. Foi aquele que a gente pôs agora? Foi que é. É um rádio, é um rádio. É um rádio aqui pessoal, é um rádio aqui. Tá cheio de infantaria já. Porra, a viada aí fudeu, tu passou no meio do... Não, porra. Não, porra. Caralho. Não te entendi não, porque tu passou no aberto com o carro, cara? Não, tinha uma negativa ali, porra. Não tinha, não tinha, não tinha. Tava dando certinho pra bandeira dos caras. Não, não tinha esse visual tudo não. Se você se comunicar, se você se comunicar. Se ele não comunica, se trombica. Aí ó. Boa. Ah, não é verdade. Eles tão vindo de oeste aqui. Tinha um cara vindo de oeste. Eles tão vindo do oeste, mano. Então, caí na frente eu caí. Acredito. No outro a rabi caí. No norte tem, no norte tem. Tinha um carrinho ali ó. Essa granadeira é nossa? Não, é inimigo. Norte, caralho. Tem. Peguei aqui, mano. A gente tá mais agora. Líder, a gente tá meio fodido aqui na defesa. Se pegar a outra rabi a gente tá fodido. A gente tá vindo de norte ou oeste. Tem. 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 Pra seta pessoal, pra seta ali ó. Se for pra seta nós perdemos uma bandeira. Mas eles estão vindo ali, não é? Não. Norte ou oeste? Nem todos. Ó, achar uma RAB lá no oeste. Pra seta então? Não, norte. Ah, tá. Ali tem mesmo. Destruiu o tanque dos caras? Os caras, os caras estão todos deitados. Vai mirando, mira pro chão. Que mata. Zé cobreiro, caramba. Ó, fala assim do Zé cobreiro. Não queria não. Que morteiro. Que milagre o senhor por aqui. É o TORV, né? É o homem baguncinha, né fi? O TORV bagunça. Seu habitat natural. Segura o homem fi, ninguém segura o homem. Mano, o rádio... O cara tá aqui, velho. Meu corpo. Não, viu? O cara não tá na frente. Ele tá... Bom líder... Matei, matei um aqui no rádio. Matei um aqui no rádio. Ah, ele tá na tua frente, velho. Marca a rádio em cima de mim, Neil. A rádio dele sai aqui no meu corpo. Aguenta aí, aguenta aí. Tô chegando, líder. Só protege que eu tô chegando. Médico salvo. Ah, quem tá falando? Você tá aonde, boladão? O líder. Aquele supply lá perto do rádio tá lotado. Tá lotadinho. Nós tínhamos lotado. O nosso, né? Aquele tá perto do rádio, isso. O nosso rádio ali. Beleza, beleza. O rabio deu ruim. O contato chegando no oeste. Tamo pra lá. Estamos chegando no oeste da bandeira. Esse rádio aí tá expostado. A gente chega até pro laguna. A gente chega até pro laguna. Mano, foi todo mundo embora, velho. O rádio dele tá aqui e os caras me mataram. O rádio dele tá no bling. O rádio dele tá no bling. O rádio dele tá no bling. Tem um ali perto da zona. O rádio dele tá no bling, mas não tá na bling. O rádio dele tá no bling. O rádio dele tá no bling e o bling. O rádio dele tá no bling. que o Charlie tem. Matei o cara aqui. Não, tem um. É o squad inteiro. O meu last? É. Tá, eu matei um só. Os caras tão vindo anaconda ou tão vindo normal? Tão vindo ali perto do reparo. Deu ruim esses dois rabos. Acho que o rally vai cair. Deu ruim esses dois rabos. É dar certo. Ah, caralho, morri. Cai do teu leste aí, Russo. Uhum. O rally fez em seguindo, senhores. Ó, o rádio de cima tá no lado do outro lado de novo, ó. Pede pro tanque atirar, pede pro tanque atirar. O tanque atira com as cinquenta. Ô, boladão. Já avisei. O rádio dele está perto da nossa rabi ali, é isso? Aham, do lado. Ele não caiu ainda. Eles devem estar dentro da área de bandeira já, viu? Fica esperto. Certeza. Verique, eu vou avançar pelo norte aqui na posição da frente aí. Beleza. Eu tô indo cobrinha também. Foda-se. Eu tô indo full correndo, filho. Foda-se. Tô tirando um rádio lá em cima. Eu tô full fugindo. Foda-se. Acho que eles recuperaram o rádio de novo. Foda-se. Tem um granadeiro dos caras por aqui. Pode ter gente dentro da trincheira, viu? F-R-C, F-R-C, vai lá no supply. Vou fazer a rabi de ataque. Caramba, deixa eu ver quem eu ia pegar os caras pelas costas. Aí essa porra é todo de padrão. Se a gente ficar só defendendo nós, vai se foder. Vou fazer a rabi de ataque. Dá uma volta, lembra? Aham. Esse morteiro vai matar a gente. Pede pra ser só o morteiro. Recuperamos os dois rabos aqui da defesa. Tinha que trocar elas, mano. É lá onde que tá o mar do sul, gente. Tem um monte de gente ali, mano. Nesse do rádio pega a gente das costas. Eu vou ficar aqui rapidinho, viu? Vou ficar aqui rapidinho, viu? Vou ficar aqui rapidinho. Não é ficar não. A mulher chegou lá. Tirou da rádio deles aqui, pelo menos. Ué, tem rádio aqui? Acho que saiu. Saiu, saiu já. Tem nada. Caralho, o dois chegou comendo o cu de todo mundo na praça. Bravo, bravo demais. Pessoal aí, ó. Rádio inimiga marcada. Eu vou caminhar pra lá. Eu ia pegar os caras pelas costas. Pensa no ralinho, gente. Você pega eles por lá. E aí? Só se eu entrar e depois eu vou lá e te operar, né? Putz. Um só? Não, tem que entrar por um só. É, vindo. Eu entro primeiro, depois eu te levo lá, você pega e me devolve. É o quê? Ah, bota na mochila, eu saio contigo e depois eu entro de mochila. E aí? Como? Como é que eu vou entrar com isso? Zenzera. Fala. Valeu. Tá desplegando o carrinho de respawn? Tá fazendo o quê? Já tô com um carrinho aqui, já, pô. Valeu. Tchau. Na hub do Torv, aqui no aeroporto. Eu só tô com gente aqui no quarto, tô tentando comprar uns ingressos. Voltei agora. E já, é bom, sei lá, que precisa de apoio da infantaria... que tem infantaria. Deixa eu te curar, Helder. Pronto, só uma passadinha Só uma passadinha Só uma lambida Só aquele bandezinho Tem uma rabi na seta Eu preciso que vocês tirem a rabi lá da seta Os outros esquadrão estão defendendo Se todo mundo defender vai continuar o ataque É, vai melhorar isso Desconfie no 13 Até a gente faz na fata Aí vocês querem assim no outshot Olha a faca Cuticho, cuticho Olha a faca Olha a faca Você tá abusando, líder O tamanho deles Vai, seca, você tá deado Você vai dar as costas pra eles E aqui O L vai bater, o L vai bater Meu Deus É o Hellcat É o Hellcat Ele vai espontar a gente É o Bocat fazendo merda Eu não sou aqui Eu não sou aqui Sim Não é pouco não, mas tem gente já marcando A gente não ficou pouco Pode fazer o ataque aqui agora Tô Eu vou botar aqui agora eu vou botar aqui agora Eu vou botar ali Eu vou botar aqui agora Vamos lá. Tem alguém vindo aí, o líder lá. O Alpha 7, ele vai remuniciar. Depois vem aqui que a gente vai botar a RAB mais próxima. Positivo, líder. Falta um pouquinho. VVC rápido. VVC rápido. VVC rápido. VVC rápido. VVC rápido. E aí E aí E aí E aí E aí Tinha alguma coisa, brother? Não Quem marcou essa merda aqui, Neil? Tinha nada aqui não Caralho, mano Tô perdendo tempo Tá Um tanque tá trackeado lá Falou no chat errado Tinha Não acredito Eu vi Eu vi Vai na direção Ah Eu peguei, mas tem mais Não dava Tá Que eles iam ouvir o barulho do caminhão Não É eles pousando aqui Onde eles pousam ali Deixa eu pousar e colocar Tô passando o clube Tô passando o clube, meu clube Tô sentando a moto já Hehehehe Tô doido, cara Tô escutando a escava Acho que vai cair rápido, né? Relax Caralho Caralho, o droper é muito chique Tô levando um deles pra dar uma volta aqui Hehehehe Que jogo chato do caralho Esse mapa é chato Pode vir pro ataque, velho Pode vir pro ataque Ué, mas eu não acho ninguém pra me matar na defesa Pois é Pois é Eu acho que ficar parado debaixo do Do tanque do canhão Do tanque, velho Ficar embaixo do canhão dele É Boa Essa tola aqui é verdadeira, cara? Tem uma tola aí pra eu falar Pode ser tipo a rabi Tinha uma rabi marcada lá Não tinha nada Ah Vai atirar no rádio, líder Porra Mano curto Relax Tem porra nenhuma nesse caralho Quem tá fazendo essas marcações, cara? Toma no cu, cara Quem deu risada 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 É Ae 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 Eu falei Que isso daí era tipo Marcação da rabi ainda Ae 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 Eu vou avançar lá naquela outra toque que tá marcado Vamos ver se lá é verdade Porra nenhuma Eu vou dar respawn nessa merda aqui daqui a pouco Nossa senhora Olha os dois tão aqui morrendo Eles mandaram do nada Foi nossa Isso daí Ah Jogo dentro da bandeira Olha o Neil Achei que era dele Mano só tem fake news de marcação pelo visto Só Cara os caras ta full defense vei Tem atilharia Ate 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 Consegue traquear ele? Vou tentar Na real tem Tem inimigo no mapa Que até agora eu só vi neve e mato Ha Traqueado Caralho Tá morto filho Tá Ah tu pegou o outro tanque Peguei Ah ta que enfim fez alguma coisa Vou ter que sair aqui por causa do trampo mano Falou com vocês Aquele abraço Valeu Valeu Bom jogo ai pra vocês Representa ai Vou tentar chegar ai a TRT Tô tirando aquele reparo Pessoal eles não tem infantaria aqui Eu vou descer o ralho e vocês spawnam Como? Vem até a minha aqui FRC Tem ninguém dentro da bandeira praticamente Ué então Não pode ficar tão pesado no ataque Porque não tem condições isso aqui não Vei Tem cinquenta negros do outro lado E os caras não querem fazer o ataque Tô me sentindo o Jon Snow aqui cara Caraca A comparação mano Tu tem neve nessa porra cara Aqui Vamos marcar a infantaria lá pra baixo Eu não confio em marcação nenhuma não Ah mas eu to escutando os tiros Fake Fake tiros Mano eu vou colar do lado do Tank E ficar torcendo pra ele Matar Vei Se tu ficar na frente dele tu toma um blast Não aguento mais correndo não Essa ai né Não aguento mais correndo isso aqui não cara Aguenta Não Na boa mesmo O meu soldado é bom mano Esse cara aqui é O L velho Abaixa 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 Vem comigo, vem comigo. É tipo essa de infantaria aqui no tanque. Você enxerga que tem muita infantaria aqui em volta do tanque. Não, tem ninguém ali não. Marcon é bom bom. O tanque está tirando lá do outro lado. Se tivesse infantaria ele já teria traqueado. Caio, tem muita infantaria no seu sul aí. Nossa senhora. Toma, se Deus quiser. Deus te ouça, não vai te mandar. Positivo, positivo. Daqui a pouco eu chego lá em sumário. Tanto que andei. Tinha um coiote indo. Lave. Beleza. Não, era o coiote, não era o Lave não. Taquei. Tem alguma coisa aqui? O boladão deitou. Medo. 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 Aí boladão. A gente vai chegar na bandeira e vai levar um tiro do além. Como que o L vem só com munição? Só com munição. Só com munição. Só com munição. Ó, o tanque tá rushando sozinho aqui. Ele tá achando que é quem? Ó, entra aqui ó. A gente derrubou o tanque. Já foi preenchado já. O Andrezinho. O baile. Os minac do baile. Eu vou... Tem que ter rabo deles aqui. Agora é, em modo. NEMIGO LIDER, NEMIGO COMIGO COMIGO LIDER. Caralho Estão sentindo um atrito Porra, o tiro parece que está onde perto Ele está atirando lá na frente Tem mais, tem mais, tem mais Porra, morri Faz a marcação aí Graças a Deus Carbo, dá respawn Não, não, vem aqui ó Aqui é real, eu confio Confio, confio Eu estou na defesa Eu estou na defesa ainda Porque eu não arrumei um para me matar Porra, Caí A gente veio daí Vai lá, Rússio Lá onde marcou o capacete Tem um cara me matando Aí, ó Rally, rally, 4 segundos Fica quietinho aí, fica quietinho aí O Ice está com o transporte Está vendo, está vendo aí Está por cima da ponte Está por cima da tampa É blindado Por cima da ponte Estou indo aí, estou indo aí Vai passar a perda do rally Vai atualizando a posição desse blindado aí, por favor Foi embora Rally Perda do rally Vem embora para onde? Para o oeste do rally A gente seguindo a rua do rally Beleza, beleza Foi em direção à base Deve ter ido meio, foi meio então Negativo, não peguei, vai entrar no carrinho Ah, tem inimigo aqui, nem fudendo Como? Caí, caí, caí líder Filha da puta, mano Tô com o 11 Enemigo na linha do trem Caia, Val Vem dar aqui, porque 11 para mim não vai dar Vai lá Vamos ajudar o líder lá, mano Puta, morreu todo mundo Ó, tem dois e um carrinho, líder Lá vamos nós, correr novamente Coloca, eu digo que precisa de apoio Marca o rádio, líder Eles vão lá direto lá Fica deitadinho Nossa, tem que ir embora Nossa, tem que ir embora Nossa, tem que ir embora Matar alguém Matou um suplai cheio Não Pelicar com um granadeiro perdido no mapa Com quem? Quase que matou, viu Qual o cara desse? Um granadeiro Consegue vir aqui, líder? Castejando? Que nem uma cobrinha? Cara, alguma coisa se fodeu demais ali na frente Tô tanquinho Eu acho que eles estão atirando em cima da ponte, líder Pra poder ver a gente daqui Corre, gente, ajuda o líder aqui Tô correndo, porra Tem rádio marrom Eu tenho, eu tenho munição Pode ser sedentário, mano Vem pra mim, vem pra mim Tem que montar a ponte aqui, viado Tem que montar a ponte aqui, viado A gente consegue, porra Você quer perder pra gente mesmo? Não dá Não, a gente não pode perder não Porque a gente tem que pegar pra utara Calma! Embaixo da ponte, líder! Embaixo da ponte! Cuidado, líder! Calma, 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 calma! Na hora que eu vi, não deu tempo! Nem de mirar, mano! Foi mal, líder! Desculpa! Aonde, cara? Fique fazendo! Tem que fazer! Relaxa! Na seta! Tem um carro aqui, velho! Os caras estão do lado do rádio! Direto do carrinho lá! Reabastecendo e mandando coisa! O rádio? O que é a rádio deles? Nossa! Tem um rádio nosso aí! Não! Eu tô aqui na rádio! Tô dirigindo o transporte só com uma roda! É isso! Essa é a minha esperança de sair daqui! Ó, o Russão tá quase chegando! Quem tá no carrinho aí, dá pra chegar? Dá, dá pra chegar! Tá, porque eu vou tentar te salvar! Tem muito tempo? Falta muito tempo! Tem... Tem dois minutos aí! Acho que dá tempo de eu chegar aí, né? Ixi, tá cheio de gente aí, pô! Ai, cara! Aí! Reboteci o rádio aí! Quando os caras não tão deitados no chão, eles tão debaixo das casas deitados! Filha das puta! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui! Não tem como, velho! Cê tem que... não dá pra... Aqui! Cê tem que jogar deitada! Matou mais um deitado! Agora dá pra entender por que que eles perderam as mal... Cê tem que jogar! Acabem! Uh! Ah, ben! Okay, instrito! Radar! É um granadeiro, Rock Tô vendo o clarão da arma dele, não tô vendo o cara Eu também não achei esse cara não Foi bem 25 Matou logo o cara que ia colocar a rabia e tomar no cu Pois é, e ele tava no cinza Nasce de novo e bota a rabia Eu quero botar ali na seta Vamos pra seta do 4 ali, se der essa rabia ali Vamos pra seta ali Vou botar ali na seta, na seta Ah, tu é médico Um granadeiro aqui Tá lá do outro lado Passar por baixo da ponte Passar aqui por baixo, quero botar a rabia ali do outro lado Tem um granadeiro Ó quem tá de veículo Pra mim 16 segundos no rari 14 12 13 Não, 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 nasce na rabia aqui logo Tô cavando aqui Cai, tem plantaria, cai Tá no rádio, tá no rádio Tá no rádio mesmo Ah, graças a Deus Rádio, 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 rádio Tá no rádio, tá no rádio, médio Vai no rádio O AT também, AT, vai no rádio Rádio, rádio Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Vai lá Tem, nossa, tem uns três ali velho Tem uns três lá, Spider Tem um monte Mas não rari, bota Tem literal uns três Cai, tem inimigo aí Ah Ah, mas tudo que eu quero é encarar o inimigo É, caiu já? É, tá no rádio Não agarra nada Segura aí Quem tá voando e... Quem é isso? Porra ali Espeguei dois Porra ali Como foi, acho Cinco Porra ali Só acaba, só acaba Me levanta, me levanta Vem, você vai tirar no veículo Deles? É deles Não adianta atirar não Não atira não Já, não tem como pegar Não atira não Tem, tem ângulo pra pegar Pegaram já Tem outro, tem outro Me acerta, me acerta Matei um Tô cavando Tô cavando Corre não, corre não Tô no out Tô no out Tô no out Pode deixar a bola não Não sei que você gosta de você jogar Você é muito A classe não é sua Tá boa não Se ele foi, se o cara foi jogar Vai acabar essa última Vamos ganhar, né? O que eu pareci? Isso foi difícil É difícil perder É difícil acabar Eu vou encostar na rabia Vou jogar o arquidaria no ataque E a gente vai tentar entrar Se não der certo A gente vai embora A rabia Cuida quem tá chegando Aliado morreu aí, emboladão Tem, 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 tem Não sei, morreu um cara aqui Ah, meu jogo travou morrendo aí Não sei da onde Tem vantagem, mano Pega munição aí, na rabia Cuida aí Tem, não, na sua direita tinha um cara aí Na sua direita tinha um cara aí Tomou na cara Morreu Calma, foi dano Mano, tem um rádio aqui, caralho A posição que usei caiu, cara Tem um rádio aqui, tem um rádio aqui Tô descavando, mano Tô descavando Tô descavando aqui Tô descavando aqui Tô descavando aqui Caralho, tá do nosso lado A gente não viu Relo aí, médico Vamos preparar o carrinho deles no FOB Na FOB O 50, me destruiu a FOB A gente cavou e voltou pra recuperar lá Nem tem isso à frente, tá ligado? É, a gente mudou pra frente dessa nave Não, andamos à frente É Cadê o AT? Cadê o AT? Tô sob fogo É, carrinho? Não blindado? Tem fantasia aqui na rápida Da onde eu tô aqui Beleza O helicóptero deixou eles aqui Tá aqui Tá aqui ainda o carrinho, hein Ô... Coz aí Ah, me pegou, velho Eu vi o Deus, mano Bo Tá pegando fogo? Não É, estourou, estourou Vamos lá Acho que eles estão com pouco ticket hein. Eu acho que a gente tá perdendo agora. Não. Perdemos muita coisa velho. Mano esse carrinho do carro nem se é de brinquedo velho. Eles estão tentando recuperar o caminhão aqui da ponte velho. Depois de jogar o moqueira a gente tenta entrar lá. Tô vendo o supply deles. Tá indo pra bandeira. Tem muita construção ali no olho, tá? Pode jogar o marteiro lá. O médico. Só isso? Tem inimigo na rabia de novo. Fantaria no olho também. Eles fazem construção nas casas mano. O que que esses caras são mano? Tem uma brindada aqui. Nossa. Tem alguma coisa pro norte ali do nosso rádio velho. O carteira azul rádio. Se pode entrar. A porfa de inimigo na estrada. Pega a casa aí. Sem munição Mano, tem muito cara Pega o cara do Suprai Suprai, pega o cara do Suprai Que passou aqui na ilha, saiu agora Meu amigo Cuidado com a artilharia Nossa, nossa, vamos morrer Olha a artilharia Caralho mano Caralho mano Eu botei agora Vai demorar 10 segundos ainda Relaxa Fique sabucado Fique sabucado Muita infantaria, muita infantaria inimiga Caralho vei Eles botaram alguma coisa aqui Escorreram tudo aqui Aposto agora Acabaram de passar Estão jogando granada aqui Sim Haha, espadrão tudo É, tá aqui na frente Nosso R Acabou de matar o espadrão Nossa E aí Vai pro rádio Vai pro rádio Tá saindo? Toaliza um rally Peguei um... Acabei pegando essa ferida ai Tem mais cara aqui na frente Ah, dei um tiro no sniper e depois ele me matou Um tiro no sniper Um tiro no sniper E aí E aí O que é isso? O que é que veio a plaquinha do pai em ação? Arruda, você vai fazer? Calma, calma. Estou no sol, estou no sol, calma. Estou no sol, calma. Ah, tá. Eu não escuto aí. A rabo está caindo. Vira o ataque. Entra na bandeira, pessoal. Entra na bandeira. Entra na bandeira. Entra na bandeira, entra na bandeira. O granadeiro segura aí que eu vou botar um ralinho escuro aí. Ah, eu estou de foda que eu aluguei essa casa. Agora eu vou ficar aqui para sempre. O resto está tudo na bandeira. Aqui é a área de bandeira, game. Beleza. Eu queria um fuzileiro aqui, fuzileiro, fuzileiro, fuzileiro. Eu estou de foda de ataque. O fantaírio chegando do oeste. Qual é esse? Vem, meu filho. Vem, meu filho. Sua bolsinha está aqui. Você quer uma bolseta? Bolseta, bolseta. Não, uma bolseta. Ah, é bolseta. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Aí, a sua bolseta. Eu quero entrar na minha casa aí. A casa é minha agora. Caralho, é o bagulho da neve, mano. Chegaram a nossa. Um minuto ali. Estão sujando a minha casa toda de neve. Ai, esse motel é galo. A gente vira esse dia. Vai a T, vai a T, vai a T. Tem a T, não? Caralho, está parecendo o FV, viada. Agora que eu percebi bem todo mundo aqui, ó. Cuidado. Cuidado. Não vai, não vai para os capacetes. Vai cair e morrer. Não, não vai ganhar. Vai ganhar. O сделали têm um objetivo aqui. A T. Na U8v1. Não, não tem haly. O haly entende com o objetivo. A T. A ETR acabou ni. Tá da hora isso aqui. Pessoal, não morre não, por favor. Não morre não. Vai acabar o jogo agora. Valeu, fardo. E aí, já virou? Deve ter matado duas pessoas, essa parte não quer. Não, mas quantos quilômetros você correu? Ah! Exatamente. Você tá bombadão aqui. Nossa, coxuta. Mano, na moral, uma coisa tem que ter. Quando for jogar por esses caras, tem que vir com o exército brasileiro e a gente capinar os matos. Vai antes de começar o jogo. Ou jogar em mapa de deserto, que não dá. Não tem como. Ou capina ou joga em mapa de deserto, que não dá pra ver esses caras não. Aê, porra. Aê, porra. Não dá, porra. Não precisou pegar a flag, velho. Por favor, galera. Eu não dei um tiro nessa porra. É isso então? Porra, é isso! GG! Achei fácil... Feliz aniversário. Feliz aniversário, medeus! Feliz aniversário, medeus! Homenagem ao medeus, hein, galera que não pode vir. Feliz aniversário, medeus! Obrigado.